Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. Hoje nós estamos aqui para mais um programa cujo objetivo maior é a educação que transforma. E nesse programa nós temos a alegria, a honra e a grande satisfação porque vamos aprender bastante com duas pessoas muito importantes que contribuem muito com a educação. Elza Rossi e Munir Gariba. Vamos recebê-los e vamos falar um pouquinho de cada um. Mas eu quero que cada um, tanto Munir quanto a Elza, nos dê a honra, a alegria de ouvir um pouco de cada um, o que fazem, porque são muitas coisas, mas vocês fiquem à vontade. A Elza é uma escritora, ela escreveu vários livros em PDF disponibilizando para a criança, para os pais das crianças. Então, quer dizer, é uma educadora. Além de ser educadora, ela é mãe e avó. Então, quer dizer, ela fala com conhecimento de causa. Ela escreve por conhecer o universo infantil. E o nosso amigo Munir, essa capacidade humana que tem, esse camarada chamado Munir Gariba, é um físico nuclear, um cara que pesquisa muito sobre a ciência humana, tem muito a contribuir com relação à educação. Ele é professor universitário. Nós temos a honra, hoje, de contar com essas duas presenças em torno de um assunto tão importante que é a educação. E quando nós falamos de educação, a gente fala da educação por princípio, a educação por ética, a educação por consciência. Não só a educação do ponto de vista acadêmico, que é importante, não só do ponto de vista cultural, social e, no caso das crianças, escolar. Mas a educação por essa estrutura de consciência. E aí, nós queremos saber de vocês dois, um pouco de cada um, mas de vocês. Eu queria que a Elza, que é mulher, nos desse a honra de ouvir um pouco da sua história. É um grande prazer tê-la aqui, viu, Elza? Ricardo, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade magnífica de a gente poder conversar e fazer a coisa que eu mais gosto, que é falar sobre a criança, a educação, sobre os programas que a gente trabalha com as crianças, atingindo os pais. Tem muita coisa que está nesse universo maravilhoso e que é a base do nosso planeta Terra. Não existe o adulto sem atender a criança. E eu fui, logicamente, como você mencionou, mãe de três, avó de oito, e me sinto maravilhosamente feliz. Tenho 27 livros usados na internet, que estão disponíveis, e tenho alguns impressos em papel em alguns idiomas, o espanhol, o alemão, o português, o inglês, não é? Que também faz o seu caminho de chegar até os pais, que muitos dos livros ajudam muito os pais a ajudar os seus filhos. E como vice-diretora de creche, também por seis anos, deu para a gente ver o universo da criança desde a idade, que vem de educações de pais diferentes, com pais diferentes, com educações diferenciadas, não é? E para a gente também entender que tudo tem o potencial de transformar, de melhorar no universo mágico das crianças. Ah, que beleza. É uma honra. Se é que é uma coisa que é gratificante quando a gente tem essa oportunidade, é falar sobre um assunto tão importante, né, Elza? Tão dignificante e, ao mesmo tempo, tão indispensável falar sobre educação do ponto de vista emocional e, principalmente, consciencial. Ou seja, educação por princípio. E agora, o nosso Munique é uma pessoa, uma figura amorável, uma pessoa que tem um coração do tamanho, não do Brasil, mas do mundo, do planeta Terra, porque é uma pessoa que realmente contribui para que a gente possa acreditar realmente na evolução daquilo que nós confiamos, que é a educação por princípio. Eu queria que você, Munique, falasse um pouco sobre a tua trajetória nesse campo da educação, como professor e, além de tudo, como pai, né, de um casal, um adolescente e uma garota de oito anos. Eu acho que essa experiência, você como pai, né, e tão próximos deles, pode nos informar sobre essa educação tão importante que é a educação por consciência. Olá, Ricardo. Olá, Elza. E todos aqueles que nos assistem aqui na TV Pensamentos Mágicos. Primeiramente, eu quero agradecer essas palavras, Ricardo. São palavras de muito carinho. Fico extremamente feliz e agradecido por isso. E é um prazer estar aqui compartilhando esses momentos aqui tão agradáveis com vocês e poder contribuir de alguma forma. Não só com experiência profissional, mas também com um pouco de vivência. Eu, como você falou, eu sou físico, né, e a minha formação foi sempre voltada à academia. Então, interesse em pesquisas científicas e interesse na formação do elemento humano, né, o elemento que vai atuar profissionalmente. Mas também o elemento humano que vai atuar profissionalmente com ética, né, enxergando que, na sociedade, ele vai contribuir não só apenas com seu conhecimento acadêmico e profissional, mas também como cidadão, como pessoa de bem. E eu, que sou filho de professora primária, que era extremamente apaixonada pelo que fazia, então eu convivi também com esse amor dentro de casa, né, hoje seria professora de ensino fundamental. E, então, eu tenho um carinho e eu vejo a formação, embora, como eu falei, atue com os estudantes já no terceiro grau, na universidade e na pós-graduação, mas a gente sempre enxerga o elemento humano e a evolução que ele foi sofrendo ao longo dos anos para chegar onde ele está. E o trabalho que nós temos sob nossa responsabilidade de formar esse cidadão pleno, não só profissional, não só bom profissional, mas também uma pessoa ética, uma pessoa justa, uma pessoa que enxerga no seu semelhante, um igual, né, onde ele, com todo o cabedal que ele tem para atuar nessa cidade, ele atua por ele e por todos os demais, né. Eu fiz mestrado e doutorado, né, até um pós-doutorado também fiz, atuei bastante tempo na universidade, em programas de graduação, de pós-graduação, tenho um interesse bastante grande em metodologias novas de ensino, e, obviamente, sempre com esse olhar de formar pessoas éticas, né. Orientei diversos trabalhos, minhas publicações, são publicações científicas de revistas indexadas, mas sempre com a contribuição dos estudantes, desde aquele estudante da graduação que está entrando e quer fazer uma iniciação científica, né, até aquele profissional que já está se especializando num mestrado ou num doutorado. Então, é um prazer para mim estar aqui e dividir um pouquinho do que eu trago com vocês aí, que são também pessoas incríveis. Muito obrigado, Muni. É muito gratificante a gente ter um bate-papo com pessoas assim. A Elza, inclusive, está lá na Inglaterra, né, o Muni está aqui no Paraná e eu estou em São Paulo. Então, veja, hoje nós temos essa facilidade, vamos dizer assim, de nos comunicar tão acertadamente, tão, não digo perfeitamente, porque às vezes o vídeo falha, a internet oscila, então existem essas variações, mas realmente é uma comunicação bastante rápida e oportuna, porque através desse bate-papo que nós estamos fazendo, nós vamos trazer para as pessoas a educação, a importância da educação, o sentido que ela leva, a grande oportunidade que nós, educadores, pais, familiares, de um modo geral, temos a contribuir. Não precisamos ser professores, nem professoras, nem envolvidos diretamente com a educação. Nós, seres humanos, precisamos mudar o perfil de consciência. A consciência que trazemos, consciência parcial, muito mais voltada para as coisas humanas. E quando falamos de educação, já entendemos que educação é aquela educação por conveniência. E essa educação que nós procuramos, e o que os pensamentos mágicos, que é o projeto, o programa educacional Pensamentos Mágicos, tem como objetivo maior, que é formar seres por consciência. E quando a gente falou em tecnologia, você concorda, Elza, e eu acho que o Munir também, que a gente evoluiu muito nos últimos tempos, nos últimos anos. Houve uma grande e gigantesca evolução, uma grande evolução, em todos os sentidos, tecnológico, técnico, mas ainda nas questões morais, ainda estamos capengando, ainda estamos derrapando na curva, não existe aderência aos princípios. Então, isso é que é a grande mola propulsora de episódios tristes, de acontecimentos inoportunos. Então, é esse objetivo, esse nosso bate-papo. E eu queria dividir com vocês, eu escrevi, pude aqui fazer algumas colocações para que a gente pudesse levar para vocês. a Elza, estando na Inglaterra, o Munir, que viveu, morou na Inglaterra por, se não me engano, 15 anos, não é isso, Munir? Exato. 13 anos. Quase 11 anos, 10 anos e meio. 10 anos e meio. Então, quer dizer, é uma vida. Exato. Então, você tem essa experiência, tem essa condição de falar alguma coisa sobre lá, sobre a educação. E a Elza, por estar lá. Então, eu pergunto para vocês, houve algum tempo uma educação? Uma educação que, naquela época, nossos pais, eu tenho 59 anos, então, eu lembro que meu pai, quando falava, só olhava assim, a gente já entendia o que ele queria, não tinha discussão. E a gente obedecia, porque temia aquela força que ele impunha na cobrança daquilo que ele pediu, da ética, da moral. Quer dizer, não era uma falsa moral, como hoje acontece. Era uma moral, vamos dizer, mais rígida. Mais rígida. Não tinha aquela flexibilidade de você conversar com o pai e ele explicar por que ele exigia aquela moral. Olha, você tem que responder aos seus compromissos, às suas responsabilidades, por isso, por isso, por isso. Ele não falava isso. Ele dizia, você tem que responder às suas obrigações, não interessa. Então, a gente não tinha argumento, então tinha que fazer. Hoje, não. A gente tem já a comunicação mais aberta, mais, vamos dizer, envolvente. A gente consegue falar para os nossos filhos por que nós devemos responder com responsabilidade as nossas... Existe um diálogo, não é? É. Então, é uma pergunta para os dois, para a gente reflexionar sobre isso. Há uns anos, existia esse tipo de educação. dos pais que não tinham tanta, vamos dizer, preparo cultural, acadêmico, mas eles tinham essa maneira de educar. Puxava a orelha, dava um tapa aqui, pegava o cinto e... Quando tinha que fazer. Hoje, a gente não pode fazer isso em razão até da evolução dos tempos. Não há necessidade, porque é uma violência, isso machuca, isso constrange. Então, evoluímos. Mas, será que foi uma evolução no sentido positivo? Foi uma evolução que ocorreu mais para uma, vamos dizer assim, uma necessidade de responder à sociedade muito sorrateiramente a uma educação que não existe? Ou, de fato, a consciência está melhorando nesse sentido? O que vocês acham disso? Começando com a nossa amiga Elza. Olha, eu acho interessante isso, porque eu já passei por três gerações, vamos dizer assim, eu sou a minha geração, a da minha filha e agora eu estou vendo meus netos. Então, dá para entender e acompanhar menos do que foram os meus pais para mim. O meu pai era militar, né? Era um bioquímico, um dos primeiros no Brasil naquela época. E, por ser militar, era tudo muito certinho. Mas era uma pessoa muito amorosa. Então, a gente entendia e obedecia também, não precisava falar duas vezes. Porque era assim, era convencionado entre todo mundo que a educação tinha que ser desse jeito. Então, não existia um jogo que trazia a informação dos pedagogos, a não ser Maria Montessori, que também fez inovações, né? Uma grande educadora, uma médica educadora, que começou a atender as crianças com problemas mentais e viu que eles podiam, através do amor, da educação, do aprendizado, gerar muitas coisas boas para as próprias crianças, né? Crianças de baixa renda, nos bairros da Itália, não é? E da minha época para cá, o que que mudou? Mudou no sentido de que, quando eu fui mãe, eu não queria repetir as coisas não boas que meu pai fazia, mas queria também que meus filhos obedecessem, tivessem a responsabilidade com as coisas, né? Graças a Deus, desde pequeninos, eu consegui passar isso. Eu, o meu exemplo, que eu estou dando aqui, porque tem mães e pais, de todas as formas, que seguem as suas modalidades, seus pensamentos, alguns transferem para os filhos uma educação de raiva dos pais, um problema com os pais e não puderam colocar na época e hoje colocam na educação. Resultado, filhos, amanhã depois, que tem tudo dentro de casa, mas não tiveram o diálogo, não tiveram aquela educação de amor, o chorar no colo, o filho faz alguma coisa errada hoje em dia, o que que a gente faz? A gente não bate, não grita, não joga para fora, mas traz, fez errado, perdoa, traz para perto, onde que está o erro? Então, instrui, aonde está o erro, conversa, e através do diálogo, deixa a criança aberta para conversar, ó, mãe, errei de novo, ó, mãe, peguei o carro e não era para pegar. Coisas assim, que nem épocas passadas, era castigo, eram coisas violentas, que os psicólogos vieram e disseram, não, está tudo errado, está fazendo, está trazendo violência. Aí, tira a violência, daí abriu demais, aí abertura demais, ficou uma juventude que se chama transviada, que reflete na juventude. Aí, de repente, está demais, aí se está demais, foi difícil você trazer de volta. E agora, tem esses conflitos, que eu vi, quando eu lia a turma dos pensamentos mágicos, esse projeto, eu fiquei encantada. Aí, eu quis saber mais, porque isso, isso para mim, é realmente o poder do amor, através do diálogo, e trazendo resiliência para a criança, a criança entendendo cada princípio, como deve ser eleito para trabalhar, como ele deve ser gerado, e com o que ele vai produzir, para o bem-estar da criança hoje, pequena, do adolescente, e do adulto amanhã, que sabe, como disse o Munir no começo, a ética, a moral, a responsabilidade, a resiliência, que hoje em dia está muito necessário, a empatia, também muito necessário, saber usar essa palavra, e aplicar a empatia, mas sentir a empatia. Eu vou deixar o Munir falar, senão eu pego todo o tempo. Não, mas muito bom, é isso mesmo. Eu acho que o Munir tem uma visão também semelhante à sua, também por ter, a gente tem praticamente esse mesmo pensamento, e eu queria também que o Munir falasse, se naquela época, que eu acredito que teu pai era mais tranquilo, tua mãe, por ser educadora e tal, mas existem, Munir, pais muito contundentes na educação, vamos dizer, na cobrança das obrigações, não é que a gente denomina educação, mas vamos falar de um sistema de comportamento que os pais, que os pais, há um tempo atrás, impunham aos filhos, e às vezes com violência mesmo. só queria te perguntar que, como você, como educador, assim, lidando com universitários, existe algum reflexo que você, a ter esse embate com esses alunos, perceba que essa educação trouxe desse tempo não tão distante, e hoje alunos fazem isso com seus filhos, muito mais do que a gente imagina, por exemplo, transferindo essa educação que receberam dos pais para os filhos hoje? Olha, Ricardo, eu posso dizer assim, a nossa geração, temos mais ou menos a mesma idade, ela viveu um período de transição, eu percebo claramente hoje que eu peguei aquele final da educação por coerção, que é o que você está falando, tem uma varinha atrás da porta, se não fizer, ou se você fizer alguma coisa errada na sala de aula, você vai, na minha escola, era ajoelhar no milho, ficar ajoelhado meia hora em cima do milho, ou ficar furando uma folha de jornal, furando todos os ós ou todos os as, então, era um tipo de coerção, e a educação hoje em dia evoluiu, mas o que nós estamos vendo é um processo ainda de transição, por isso, nós estamos nesse período de readaptação, e é importante que esse período seja conduzido por um processo que mostre que esses valores, eles têm que permear a educação desde o início, e que, não só na casa, mas na escola também, e um trabalho, até um esforço conjunto. Eu percebo que os alunos que nós recebemos hoje em dia nas universidades, eles já não são dessa geração, então, são alunos que estão lá nos seus 18, 20, 20 e poucos anos, então, eles já vêm de uma educação um pouco diferente, mas o que eles sofrem eles sofrem justamente desse período de transição. Meu pai não me bate mais, mas ninguém me põe freios. Então, quais são os meus freios? Então, o aluno que tem boa índole, ele traz isso com ele, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que valoriza o tempo dos outros, valoriza o seu tempo, as oportunidades que ele tem, enquanto outros alunos, ele já vem as oportunidades como alguma coisa para ele se beneficiar, para ele tirar o máximo que ele pode e não entregar nada que não seja da vontade dele. E o que a gente vê é que não existe um mecanismo ainda que, de forma eficiente, prepare esse jovem para que ele chegue lá já com uma consciência e não fique alguma coisa que dependa um pouco só da família ou até de características natas dele, de ser uma pessoa gordata, de ser uma pessoa bacana. Eu, felizmente, são algumas décadas no meio acadêmico e as últimas duas na docência, docência universitária. Eu nunca tive problemas, nunca tive problemas, porque talvez na minha formação eu soube perceber isso e trabalhar com o aluno, como se talvez ele tivesse, ou devesse ter sido trabalhado lá atrás. Então, de certa forma, nunca tive que enfrentar grandes problemas com os alunos. A gente percebe que realmente é um período de transição. Eu percebo que eu peguei o finalzinho, porque meus pais contavam histórias até piores. Então, você tira as amarras mas até você colocar alguma coisa nova no lugar tem aquele período de caos. Então, se me perguntar a educação hoje é melhor ou é pior? Eu diria é melhor, mas não está construída ainda. É aquela reforma. A reforma vai deixar a sua casa muito melhor a hora que acabar. Enquanto não acabar, você quer sumir de lá. É o último lugar onde você quer estar. Então, acho que nós estamos vivendo esse processo. É interessante porque quando eu falei para você lembrando dessa questão daquele tempo é porque a gente via os filhos terem um respeito mais acentuado acentuado com os pais embora é um respeito por medo talvez ou temendo uma reação do pai ou da mãe mas em outros casos a gente também via filhos respeitarem seus pais por também essa condução dos pais dentro de um regime mais firme mais vamos dizer assim de perto hoje nós observamos os pais não sei se vocês concordam comigo que eles estão mais dispersos eles estão olhando outras coisas e esquecem um pouco da formação moral desses filhos e o que é pior eles acabam dando exemplos exemplos perniciosos para os filhos faça o que eu mando e não faça o que eu faço e porque aí o filho questiona mas você está pedindo para eu fazer isso mas o senhor também faz isso e aí o pai não, não mas eu sou eu você é você não tem isso então a gente percebe essa evasão das qualidades da moral ética da moral por consciência da educação de fato e o que acontece? aí nós formamos crianças crianças que se tornam adolescentes e adolescentes adultos na contramão das coisas eles não sabem perder muitas vezes não compreendem porque precisam ceder pedir desculpas porque tem pessoas que não pedem desculpas porque acham que vão perder a moral outros não riem porque se riem aí vão criar uma certa liberdade com o subalterno enfim os líderes que antigamente existiam muito aqueles líderes que falavam com o subalterno com o porreto na mão e aí o subalterno só seguia os conselhos e aquilo que ele impunha mas de uma maneira muito mais temerosa e não por respeito então isso acontece realmente na família de um modo geral e o que acontece existe essa grande divergência de falar e de se exemplificar aquilo que se fala então a gente para cobrar dos filhos dos futuros adultos precisamos dar essa base justamente da educação por consciência e quando se tem educação por consciência evidentemente você não vai fazer uma coisa e vai exigir outra e também uma outra coisa que a gente percebe muito é que quando um filho é constrangido por outra ou mesmo quando um professor chama a atenção de um filho e aí chama o pai olha ele está fazendo alguma coisa que está perturbando aqui e tal e aí ele não ele chama o filho e aí fica de mal com a escola de mal até com o professor exato ele é educador que está chamando a atenção daquela rebeldia daquele comportamento arredio o pai não gosta e aí ele fala não filho pode deixar que eu resolvo isso aí então o filho vai crescendo de uma tal forma que aí ele se acredita possuidor das razões e das questões que ele deve dar o sim ou o não e que ninguém mais tem o domínio sobre aquela posição eu acredito como vocês sim que a educação tem se transformado realmente mas ela está faltando a cabativa e é justamente a educação por consciência que vai fazer essa cabativa que vai fazer esse acabamento para que a gente possa entrar dentro desse ambiente saudável que todo mundo possa compartilhar da vida das relações no embate do dia a dia de forma consciente de forma humanista não é humana é humanista a gente entender que nós somos iguais exatamente porque Deus o ser supremo que nos criou que nos gerou que nos deu a vida ele nos fez a sua semelhança e sendo nós a semelhança divina evidentemente o mal só existe porque ele foi muito mais planejado do que o bem então essa coisa da violência essa coisa do ressentimento do desamor da falta de confiança ou do ciúme da revolta são máscaras que nós vamos colocando ao longo do nosso tempo só falta tirar essas máscaras e nós vamos voltar ao que somos de fato e aí a coisa começa a mudar mas eu queria aproveitando essa conversa sobre o que éramos o que estamos sendo e o que é o futuro o que será o futuro eu acredito que deve ser um futuro promissor porque nós vamos avançar e devemos acreditar nisso e a base é a educação o programa educacional pensamentos mágicos tem essa esse objetivo maior não é Monique? não é Elza? e eu queria aproveitando perguntar a vida profissional das nossas crianças hoje daqui a um tempo elas irão enfrentar o mercado de trabalho serão profissionais bons ou não essa base da educação que tem como princípio maior a ética consciencial que é formada por princípios ou por virtudes como você fala essas virtudes evidentemente é que vai formar o caráter dessas crianças não adianta também dar a elas essa posição se os pais não se prepararem então pensando assim o que vocês me dizem perguntando primeiro para Elza o que será com essa nova formação educacional do ponto de vista da consciência você Elza como educadora como mãe como avó e como alguém que cuidou administrou uma creche viveu dentro desse sistema entre crianças ali durante seis anos você percebe que a consciência é justamente não é uma questão religiosa não é uma questão psicológica mas é uma questão de poder de convencimento você convencer pela razão e não pela imposição as crianças de hoje por exemplo muito mais evoluída do que nós éramos em razão até dessa tecnologia dessa comunicação assim relâmpago então a gente aprende muito mais a gente evolui muito mais em questões de conhecimento não de consciência você como mãe como educadora como avó e como escritor alguém que conhece esse traçado o que você diria para as pessoas que estão nos vendo a importância da educação formada por consciência na vida dos nossos seres que irão para o mercado de trabalho aí fora sucesso fracasso como é que é isso então o que eu vejo assim hoje como estão cada pai cada mãe casal trabalha fora para ter uma vida melhor para ter um segundo carro com isso o tempo vai diminuindo para a família aqueles que planeiam seus dois três três um filho só e asais terceirizando os cuidados com os filhos por quê? porque tem que ir para fora ganhar o dinheiro primeiro para poder ter todos os bens para deixar para os filhos mas qual que é o maior bem que um pai e uma mãe pode deixar para o filho enquanto ele está na formação o caráter dele está sendo formado a personalidade muitas vezes já está ali intrínseca é o grãozinho do carvalho que depois vai desabrochar esse carvalho enorme e neste momento da gestação da primeira infância do bebê depois vai catinhando depois vai esses são os momentos mais importantes que o pai e a mãe ou aquele que está cuidando da criança que às vezes a criança não tem pai não tem mãe tem uma avó eu mesma morei com a minha avó um período maravilhoso amo lembrar da minha avó fiz até uma homenagem para ela recentemente é neste momento que você vai como diz o ditado organizando essa plantinha que está nascendo terra precisando de necessidade o que mais ela precisa ser regada de amor o que o amor traz o amor traz o encorajamento para a criança a confiança e a ligação que faz de um coração para o outro coração esse coração crescendo com confiança esse serzinho ele vai ser uma adolescente que vai confiar não importa o que ele vai fazer de errado que às vezes vai com a turma faz isso faz aquilo apesar da educação em casa vai porque está na moda fazer aquilo com a turma mas vem e conversa porque vai encontrar esse respaldo porque assim ele cresceu com o diálogo aconteceu o problema vamos conversar falta de diálogo o diálogo e o amor seguindo o que ensinou como você mesmo disse Jesus é o maior psicólogo do mundo quantos livros de universidade são feitos com o maior líder do mundo Jesus o monge o executivo aqui também eu tenho na época da universidade aqui muitos livros que o modelo é Jesus dentro da psicologia quando eu estava fazendo a psicoterapia a psicoterapia através da da pintura da arte enfim para trazer para a criança o trabalho onde ela pode trabalhar com os pais crescer com os pais dialogar com os pais como são meus livrinhos como é o projeto pensamentos mágicos que eu estou encantada eu quero ver mais eu quero ver isso florescer porque para mim eu estou vendo a criança trabalhando com os pais nessa educação por princípios desenvolvendo isso e eu já estou vendo o carvalho o frondoso já estou vendo essa criança sabendo lidar com todos os problemas o medo a posição social a falta de recursos todas as situações uma inveja um ciúme uma perda não ganhei não ganhei o prêmio mas eu fui até lá eu corri então eu já ganhei porque eu corri mesmo que eu não ganhe o prêmio então eu não vou ficar frustrado eu não vou cometer o suicídio porque tem um bullying na escola tem histórias lindas que a gente pode trabalhar com as crianças para a resiliência para entender o seu processo mas muito mais do que isso acho que hoje os pais precisam através dos livros para a criança também serem educados eu vejo dessa maneira isso também implica em formar profissionais competentes não só do ponto de vista técnico mas humanos alguém que saiba lidar uns com os outros porque a vida de relação é a arte a arte principal é você saber lidar com as pessoas é você interagir com elas e elas te respeitarem não pelo que você tem como título mas como aquilo que você representa como ser humano a segurança que você passa nas suas decisões no envolvimento na capacitação no embate do dia a dia as pessoas tem que ver em nós uma segurança ver em nós um caminho de engrandecimento e se sentirem bem perto de nós não o contrário então essa formação humana ela vem dessa consciência que é justamente a proposta maior dos pensamentos mágicos da turma dos pensamentos mágicos e o programa é o programa educacional pensamentos mágicos que o Muni é o nosso vamos dizer condutor também e ele é uma pessoa que vem trabalhando conosco nesse sentido é mostrar justamente que há solução para essas questões tão difíceis que os pais vivem porque não é brincadeira um pai lidar com o filho não porque ele fez aquilo propositadamente mas por diversas razões porque ele traz quando eu falei para você Muni a questão do pai hoje do aluno que você naquele momento que você estava com ele no exercício no exercício da da função de professor você perceber que esse aluno traz os reciclos os resíduos dessa educação rígida e tal e ele aí não sabe muitas vezes lidar com a questão difícil mesmo sendo adulto porque ficou essa coisa do passado então a gente vê hoje por exemplo adulto com várias questões inacabadas com medos com diversos tipos de situações fobias porque trouxeram isso de um lar muitas vezes não porque os pais eram ruins mas porque eles não estavam preparados para ensinar para o filho aquilo que é o melhor então essa importância de a gente ter esse esse melhoramento no entendimento de nossa posição como pais educadores e acima de tudo de pesquisadores porque nós pesquisamos porque por isso que nós chegamos até aqui porque estamos envolvidos com a questão a Elza você eu todos nós estamos envolvidos nessa questão queremos o melhor para os nossos semelhantes para os nossos amigos para as nossas crianças e uma questão que eu anotei aqui que eu quero perguntar para vocês vocês pais educadores conhecendo o problema que nós vivemos atualmente com tantas divergências porque a criança hoje tem diversas informações e as mais contundentes possíveis passadas pelo mundo virtual que é o celular que é o computador hoje com a pandemia as crianças estão muito mais reclusa estão dentro de casa se preservando porque ainda não se tem vacina ainda não se tem o remédio então os pais também precisam estar atentos a tudo isso então elas sofrem esse tipo de situações em que na atualidade nós não temos como resolver assim rapidamente então elas se questionam por exemplo uma criança que tem 15 anos um adolescente 15 anos já está caminhando para a vida adulta então esse envolvimento da criança pelos pais justamente nesse momento o que vocês diriam o que é mais importante para que ela vença e quando saia dessa situação ela consiga aproveitar esses ensinamentos passados por todos nós através da educação por consciência por princípio lidando agora com o mundo lá fora porque como teve esse período aí de seis meses fora do ar então quer dizer ela vai voltar a uma nova realidade na escola na universidade e principalmente os pequenos o que você aconselharia dentro visando sempre lembrando sempre a questão educacional passada pelos pensamentos mágicos quais os caminhos que os pais devem seguir para que eles encontrem motivos para acreditar mesmo que por educação a gente consegue melhorar a qualidade de vida de nossos filhos começando por você Munir eu vejo Ricardo nós como seres humanos nós temos o nosso desenvolvimento intelectual a quantidade de conhecimento que é gerada na humanidade e nós temos o nosso lado como ser humano porque até máquina hoje em dia tem inteligência inteligência artificial passou para máquina uma série de atributos e raciocínios que nós costumávamos fazer mas o que nos distingue como humanos é o nosso lado emocional os valores que nós temos e que nós utilizamos eu costumo brincar falar num sistema de pesos e contrapesos então as crianças tem que ter esse sistema de pesos e contrapesos para poder tomar decisão na vida os problemas estão aí problemas eles são parte da nossa vida problemas maiores e menores vão aparecer e aí eu acho que o melhor legado que nós podemos deixar para os filhos é ensiná-los não a fugir dos problemas não adianta fugir do problema eles têm que encarar o problema e usar todos esses valores esses sistemas de pesos e contrapesos para chegar a uma solução que seja uma solução justa uma solução ética uma solução que pense nela e na sociedade onde ela convive porque não é um ser isolado é um ser que tem uma participação na sociedade ele recebe e ele oferece e acima de tudo é aquele olhar de amor de entender o próximo como seu semelhante como igual a si que se hoje não está enxergando como ele enxerga é porque passou por experiências diversas mas todos nós fazemos parte de um conjunto na física tem o que a gente chama de comportamento de grupo um sistema de grupo um indivíduo ele se comporta de um jeito a partir do momento que ele está interagindo num sistema o sistema como um todo tem um outro comportamento que depende de cada um nós não somos seres isolados e que o bem do outro vai trazer para nós também benefícios então não é nos nos destacarmos da sociedade do meio onde nós estamos progredirmos crescermos nos darmos bem na vida e criarmos no nosso entorno situações de desajuste não nós temos que lembrar sempre que somos parte de um todo então olhar o semelhante o próximo com amor eu acho que isso é fundamental de todo o ensinamento se ele pudesse reter ou num primeiro momento reter alguma coisa é essa olhar o semelhante como a si mesmo se amar e amar o semelhante ensinar o amor de fato lembrando a literatura dos pensamentos mágicos que é o primeiro livro da série As Aventuras dos Pensamentos Mágicos quando tudo começou que trata de um assunto muito difícil que é o bullying os pensamentos mágicos compostos de sete seres que vieram do reino das possibilidades esses seres estrelares eles chegaram não só para ajudar as crianças mas para para brilhantar o conhecimento dos pais com esses com essas virtudes amor amizade família respeito confiança curiosidade porque a criança é muito curiosa ela quer aprender mas essa curiosidade ela não pode ser simplesmente sem uma importância é mostrar para a criança que ela tem que aprender todos os dias todo momento aprender coisas novas valorizar o tempo nós perdemos um tempo enorme exorbitante com coisas que não tem importância então tem que ensinar isso a criança os sete pensamentos mágicos esses sete seres importantes da turma dos pensamentos mágicos os pais devem confiar nessa educação nessa educação que traz a confiança por princípio por ética você Elza que é uma escritora e que envolvida com a criança vendo essa turma dos pensamentos mágicos na nossa vida porque nós também somos necessitados estamos necessitados de aprendizados aprendizados novos principalmente com relação à ética e sempre está envolvidos conectados com a família com a educação amorosa com os princípios da amizade tudo isso não ajuda a gente adultos a termos uma energia nova para que a gente encontre caminhos novos uma nova era para a educação para formar os nossos pequenos olha eu acho isso fantástico e isso me fez lembrar não sei se eu comentei com uma educadora daqui da Open University aqui da Inglaterra do Rio Unido e que ela faz esse comentário num artigo que eu li recentemente da importância da educação através da magia da magia do amor da magia do herói da magia dos bons desenhos agora você falou dessas dos personagens que vem das estrelas os personagens estelares me deu assim uma alegria porque na hora eu me lembrei disso da importância desses personagens trazerem essas essas palavras que serão desenvolvidas na ação mas tudo isso tem por detrás o amor o amor o carinho a atenção e as crianças precisam dessa atenção e os pais precisam desse guia que tem muitos pais que não fazem universidade faculdade para serem pais não é? é o aprendizado da vida mas quando tem esses seres mágicos que vem trazer o potencial para ser desenvolvido num diálogo numa viagem dentro do livro ou dentro do desenho ou dentro do filme está justamente dentro da mentalidade eu acho da mentalidade atual da educação porque tiveram vários modelos várias passagens vários anos e agora nós estamos no modelo da ligação de voltar novamente o pai a interagir com a criança e nós estamos educando 24 horas mesmo que a gente não esteja ali com a criança ela nos está observando tudo que a gente faz então o exemplo arrasta mas o diálogo com o amor ele penetra e é o que vai trazer para a criança o fortalecimento para ser esse carvalho esse adulto amanhã que vai desenvolver com todo esse potencial da sementinha educada regada na infância até mesmo como a gente comentou quantos acidentes de percurso não acontecem com os pais ai meu filho se suicidou mas como ele tinha tudo eu mesmo aqui na no Reino Unido tem casos assim ai no Brasil também lógico em toda parte especialmente nesse tempo de todo mundo ter que ficar em casa 24 horas olhando para a carinha do outro entendo essa oportunidade de trabalhar os pensamentos mágicos vai trabalhar muito bem o pai a mãe eles vão conhecer o filho porque receber notícia de que o filho se suicidou e não saber por que é porque não conhecia na realidade o filho outros valores estavam antes entre o filho e o pai no relacionamento entre o filho e a mãe então é muito importante que os pais busquem essa facilidade em ter nas mãos essa maravilha mágica que são os pensamentos que vão trazer um subsídio a mais para o pai e a mãe poder nesse potencial cada um escolhe o que quer mas vai estar uma vida uma caixinha de pandora cheia de amor para trabalhar com seus filhos o resultado depois vão lembrar lá na frente vão dizer meu Deus bendito momento que eu comecei realmente a me dedicar e a utilizar o meu tempo e olhar meus filhos nos olhos pegar no colo errou fez alguma coisa errada não tem importância vamos aceitar novamente e para não fazer um bullying ou deixar o filho sem ação ou com medo de conversar e pegar um outro caminho que não seja o da vida é isso mesmo Elza estamos chegando ao final e é uma alegria muito grande porque é uma grande oportunidade para nós aprendermos com vocês isso é muito gratificante e ter vocês conosco ajudando a gente nesse processo de aperfeiçoamento da vida através da educação levando para os pequenos e não só para eles mas para os adultos que estão encarecidos estão cada vez mais necessitando de aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento não vem de outra forma não ser por educação a educação que nós necessitamos é a educação por princípio por consciência é essa que vai edificar dentro de nosso coração o amor que você falou a ética que o Munir nos mostrou através desse olhar igualitário esse olhar abrangente esse olhar por fraternidade quando nós ajudamos alguém na verdade o mais favorecido nesse processo somos nós mesmos então a alegria do nosso semelhante é muito mais a nossa então quando nós entendermos esse processo realmente nós vamos entrar nos caminhos da felicidade e do bem-estar então fica aqui a nossa contribuição embora estamos começando mas já com firmeza com convicção que é mais do que certeza de que vamos chegar a um lugar bem mais ensolarado o céu mais azul nós vamos olhar o horizonte com outros olhos porque a educação transforma eu agradeço a você Munir de todo o meu coração eu que me agradeço pela sua colaboração a bondade e a amizade da Elza agora com esse entendimento e com essas palavras que ela nos ofertou e só tenho a agradecer vamos falar outras vezes sobre outros assuntos da educação porque são muitos assuntos para que a gente possa deixar para as pessoas o que há de melhor que é a educação que transforma muito obrigado Munir muito obrigado muito obrigado Ricardo fiquem todos com Deus Munir muito obrigada bom dia obrigado finalizamos agora o programa mais um programa da TV Pensamentos Mágicos com agradecimento a todos até a próxima fiquem com Deus muita paz muito obrigado Obrigado.